Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. A novela mexicana do mundo dos games que está sendo Fallout 76 parece que não tem fim. Cada dia a gente tem uma notícia que é pior que a outra. Parece que a Bethesda não consegue abrir os olhos e aprender a respeitar os seus consumidores, a ouvir a comunidade. Não, eles se fecham no seu mundinho, estão cagando para o que a gente está falando, estão cagando para a comunidade. Parece que eles só vão abrir o olho mesmo quando eles começarem a sofrer bem violentamente no bolso. Como todas as outras empresas idiotas do mundo dos games. E olha galera, a atualização de hoje, a notícia de hoje é uma atualização que assim, só cava ainda mais o buraco da Bethesda. Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu acho que vamos passar para vocês a novidade que, vocês se lembram que um cara estava ajudando a Bethesda a encontrar bugs, trapaças e outros exploits em Fallout 76 e ele tinha sido suspenso indefinidamente? Pois bem, agora a Bethesda deu finalmente uma resposta, depois de meses e várias semanas, finalmente responderam o caso dele. E sabe qual foi a resposta? Agora ele foi banido para sempre. É meus amigos, você vai tentar ajudar o jogo, os caras te dão ban. Isso aqui é uma coisa ridícula né velho, os caras parece que não pensam antes de agir. Não, os caras não sabem administrar a comunidade e o pior dessa notícia de hoje, dessa atualização, é que a gente percebe que os problemas da Bethesda não são somente na comunicação com o público. É interno também, porque parece que as próprias partes da empresa não se comunicam direito e fazem essas cagadas, tá ligado? Então é isso que a gente vai passar para vocês e debater aqui. Exato, então você vai entender essa história por completo, mas antes de mais nada eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E bem, como vocês sabem, a gente teve o lançamento de Fallout 76, um jogo que ninguém pediu, ninguém esperava, ninguém queria e mesmo assim conseguiu decepcionar todo mundo. Era tão copiado, era tão reciclado no Fallout 4, que tinham bugs do Fallout 4, que já haviam sido consertados pela comunidade por modders, que estavam presentes no Fallout 76. E a Bethesda não corrigiu, então assim, é um lixo, é um noxo. E o jogo foi um fracasso total, um flop, e cara, ao invés de consertar o Fallout 76, a Bethesda falou, deixa quebrada, a galera já sabe que os jogos da Bethesda são bugados mesmo, eles entendem, vamos lançar novos conteúdos. Então eles foram lá e lançaram o modo Battle Royale, lançaram o DLC, lançaram o caralho, quebraram o balanceamento deles, que eles prometeram que não iam lançar novos itens pay to win, todos os itens de microtransação seriam cosméticos, e eles quebraram essa promessa. Já anunciaram recentemente que iam lançar novos itens pagos, que vão modificar a gameplay, ou seja, é um jogo pago, online, em que você pode pagar para ter itens que vão te dar melhoria significativa na gameplay. Pay to win, pague para vencer. E cara, como se não bastasse tudo isso, eles tiveram a audácia de criar o Fallout First, que é aquela assinatura VIP, que aí você vai ter inventário ilimitado, vai ter novas opções, vai ter servidor privado, todas as coisas que a galera estava pedindo para o Fallout 76, a Bethesda adicionou. Só que você tinha que pagar uma assinatura mensal, que dava mais ou menos uns 600 reais por ano, se você pagar mensalmente. Lembrando, é uma assinatura VIP, para quem já tem o jogo, você tem que comprar o jogo, depois comprar a assinatura, tá? E aí você tem o direito de comprar itens dentro da assinatura. Assim, é um lixo. Fallout 76 e Fallout First representam tudo que era errado na indústria. Mas, nem todas essas situações recentes conseguiram parar a Bethesda de fazer mais cagada. Recentemente, a gente trouxe um vídeo falando que a Bethesda baniu um jogador de Fallout 76 que estava ajudando a melhorar o jogo. Naquele vídeo, a gente explicou a história do criador do Mapa 76, um mapa interativo online, em que as pessoas podiam clicar e ver locais de spawn de inimigos, missões, armas, enfim. Um local para as pessoas poderem aprender mais sobre Fallout 76 e se posicionarem. Ele também fazia parte de um grupo de jogadores que testavam trapaças e exploits em Fallout 76 para poder reportar para a Bethesda. Ou seja, eles se juntavam com seus amigos, testavam trapaças, e quando eles encontravam as trapaças, reportavam diretamente para a Bethesda. Tanto é que ele falou no website que ele tem um contato do líder de comunidade da Bethesda do Fallout 76. Então, ele tinha uma ligação direta com a galera da Bethesda. Ele estava reportando diretamente para a galera. Mas o que aconteceu? Ele foi suspenso. A conta dele foi banida. A conta dele e de outros quatro amigos foram suspensas ou banidas indefinidamente porque eles estavam, abre aspas, fazendo exploits no jogo. Lembrando que eles estavam fazendo esses exploits para testar, confirmar e reportar para a Bethesda corrigir. Por quê, galera? A gente sempre usou que o jogo da Bethesda é quebrado e cagado, não é? Mas Fallout 76 é tão quebrado, tão cagado, a segurança é tão ruim, que a Bethesda não fez nada até hoje e quem está tendo que fazer alguma coisa? A comunidade. Os jogadores estão fazendo isso. E, cara, nem com os jogadores testando e encontrando os exploits e reportando para eles, os caras têm uma atitude. E sabe o que é revoltante, velho? É o cara ter um grupo desses caras dataminer que procuram os problemas do jogo e testam. E ele vai lá e testa o problema, testa o bug, testa o exploit, não para se beneficiar, entendeu? Ele faz o teste exatamente para ele achar o problema, achar a raiz do problema e já mandar tudo mastigado para a Bethesda. Essa é a questão aqui, entendeu? Ele já manda tudo prontinho para a Bethesda. Você só tem que arrumar isso aqui, é isso aqui que está dando erro, é esse o problema, você conserta aqui e acabou. Mas não, entendeu? Eles simplesmente cagam para o cara, velho. O cara já está fazendo o trabalho inteiro para vocês de graça, velho. O cara nem é funcionário de vocês, mano. Sabe? É simplesmente ridículo. E não só cagam. Puniram ele por uma coisa que ele nem estava fazendo, entendeu? Isso aqui é ridículo. E aí a gente explicou naquele vídeo, né? Ele fez um post descrevendo o que aconteceu. E ele falou que ele não recebeu uma mensagem da Bethesda por mais de um mês. Ele passou meses sem resposta da Bethesda. E o que acontece? Na situação que ele estava suspenso indefinidamente. A equipe dele também foi banida, foi suspensa. E ele era um usuário de Fallout First. E aí ele falou, eu quero pedir refunding, eu quero pedir reembolso da minha assinatura. E a Bethesda negou o reembolso da assinatura deles. Ou seja, um belo de um dedo do meio. E o que acontece? Essa notícia explodiu, bombou, tanto aqui quanto na gringa. Especialmente na gringa, que a galera está detonando a Bethesda. A Bethesda finalmente se pronunciou sobre tudo o que está acontecendo. E cara, é uma resposta tão merreca, tão fajuta, tão ridícula. Que olha só. Eles foram no fórum oficial do Reddit do Fallout 1986. E a Bethesda Game Studios postou. Jogadores não estão sendo banidos por relatarem problemas ou explorações. Temos visto rumores sobre a noção de que jogadores que relatam problemas foram banidos. Queremos garantir que isso seja, sem dúvida, uma não verdade. Os jogadores são absolutamente incentivados a relatar problemas. Especialmente por meio de um ticket de suporte ao cliente. Para que possamos rastrear melhor os problemas. Os problemas relatados são críticos para nos ajudar a encontrar ou consertar o que está havendo. Seja um bug menor em uma exploração problemática. Somos muito gratos àqueles que reservam tempo para apontar isso e nos informar sobre eles. Nós nunca baniríamos um jogador por relatar problemas ou explorações. Então, peraí. Vocês falam que vocês nunca iriam banir um jogador por fazer isso. Tá, mas... E não só o cara do mapa Fallout 76, mas... E a equipe dele? Mais de quatro pessoas foram banidas por isso. Não é um caso isolado, velho. São várias pessoas envolvidas. Esse é o problema. Se fosse um cara, podia ser um erro. Tipo, ah não, banimos errado, desculpa, vamos desbanir agora. Mas não, foram vários. Foi a equipe inteira. Todo mundo que relatou algum problema tomou ban, velho. Mente que nem sente, né? É uma cara de pau. Tem que passar um óleo de peroba nessa cara de pau. Que os caras, mano... Pau Brasil neles. E aí ele continua. Houve casos em que os jogadores foram... Utilizados de software de terceiros para tirar proveito de uma exploração Geralmente superior a centenas de vezes. Nos casos em que isso aconteceu, isso é uma violação dos nossos termos de serviço e blá, 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 blá. Mas não continue a utilizá-las. Estamos emitindo e ativando suspensões e proibições a jogadores que confirmam estarem invadindo e fraudando o Nuclear Winter Enquanto trabalhamos em uma solução para resolver algumas das façanhas e truques mais comuns. Por favor, continue a nos enviar qualquer informação sobre os jogadores que você suspeita de pirataria Para que possamos investigar essas contas. Fornecer vídeos e nomes de usuário é extremamente útil. Não podemos enfatizar o suficiente o quanto gostamos de receber relatórios Para podermos investigar e corrigir problemas que vocês estão nos informando. Obrigado. Então essa foi a respostinha besta da Bethesda. Inútil, né? Não. Estão falando que a gente está banindo por reportar. Isso é mentira. A gente não bane por reportar. Estão banindo, sim. E aí o que acontece? No meio de toda essa situação, quem foi que respondeu o post da Bethesda? O próprio cara do mapa do Falado 76. Olá galera, cara do mapa 76 aqui. Eu presumo que esse post seja em relação a mim. Esse tema explodiu rápido. Estou até com a revista Forbes e outras empresas Tentando me entrevistar sobre esse desastre que está acontecendo. Nada disso era a minha intenção. Eu também continuo vendo as coisas ditas sobre o que eu falei para as pessoas. Inclusive coisas que eu nunca falei. Eu sei como isso funciona. E está tudo bem. Mas eu tenho os detalhes no meu website mapa76.com Do que eu realmente falei. Então se você estiver na dúvida, vai ver. Eu nunca disse que eles estão banindo pessoas Que denunciam explorações. E eu nem apoio essa afirmação. Algumas pessoas, incluindo a Bethesda Parecem estar perdendo o objetivo de tudo isso. Eu fiz uma exploração? Eventualmente. Os detalhes estão no meu website Do processo pelo qual eu passei para descobrir essas explorações. As pessoas não apenas falam sobre essas coisas. Existem rumores e evidências surgindo. E eu tentei descobrir o que eles estavam fazendo Porque o mercado comercial no qual eu estou Ou estava muito ativo Estava começando a ser afetado. E eu queria que isto parasse. Ou seja, ele admite. Ele estava fazendo exploits. Mas não para se beneficiar. Mas para testar, descobrir E confirmar o que está acontecendo. Porque o jogo estava uma desgraça. Aliás, o jogo é uma desgraça. A Bethesda não consertou. E ele, como vocês sabem, Os jogos da Bethesda são muito queridos. A galera ama Elder Scrolls. Ele falou que é um fanboy da Bethesda. Sim. A galera ama Fallout. Ama Elder Scrolls. Ama diversas franquias da Bethesda. Então, esse daqui é um daqueles caras que ama o jogo E quer ver o jogo bem. Só que a Bethesda não faz nada. Então, ele tomou atitudes próprias. O amor do cara chegou ao nível de testar os exploits E ir atrás do problema para resolver para vocês. Esse é o nível dele. E vocês simplesmente cagaram para o cara. E no post ele fala que ele passou mais de 8 horas Para modificar e encontrar os problemas e testar. Que ele foi dormir tarde e exausto. Por isso que ele não reportou. Tem todo um relato do que aconteceu. Você tinha que pagar o cara pelo que ele fez, tá ligado? Exato. Você tinha que mandar um pagamento. Ele devia ser funcionário de vocês. Mas aí, olha só. O post piora. Ele fala. Bem, eu tenho uma proibição de 72 horas. Isso não é grande coisa. Não há razão para eu ficar chateado. Mas antes das 72 horas, eu recebi uma outra mensagem informando que a minha conta foi desativada. Aguardando uma investigação mais aprofundada da Bethesda. O que é uma proibição permanente apenas para você saber. Parece que nunca haverá investigações e as contas nunca serão devolvidas pelo que eu já ouvi. Por isso, eu escrevi uma mensagem explicando meu papel nisso e informando o que eu estava fazendo. Porque os detalhes do relatório e as pessoas em que o grupo eu estou se perderam. Ou seja, ele falou que ele recebeu uma mensagem com que a conta dele não estava mais suspensa. Ela estava desativada. Ou seja, fechada. Baniram total. E ele está reportando. Por isso que eu estou dando minha resposta aqui. Mas cara, olha que incrível. Depois de muitos dias, segui informando que eu tirei o mapa do ar. Pois não posso desenvolvê-lo se eu não puder usar as ferramentas de terceiro. Sem resposta. Essa proibição foi quase há um mês. E agora ele escreve. Mano, enquanto ele estava escrevendo esse textão, a Bethesda mandou um e-mail falando que a conta dele estava permanentemente desativada. Que ele havia sido banido. Então assim, primeiro eles te suspendem falando, ó, vou suspender sua conta porque vou te investigar. E depois que os caras investigam, ver tudo o que está acontecendo, ver as provas e os prints, eles falam, ó, já investiguei assim, mas assim, pau no chucu. Você está banido para sempre. Mano, isso aqui é uma piada de mau gosto, velho. Esse cara devia ser pago. E vocês baniram permanentemente. Qual que é o sentido disso, White? É, o jogo todo com problemas. Aí os fãs vão lá, tentam consertar o jogo. Eu posso dizer que ele estava jogando honestamente, mesmo usando o exploit? Sim, velho, porque ele estava tentando ajudar. Ele não usou aquilo para ele e simplesmente ignorou. Ele fez tudo aquilo para mandar para vocês um dossiê completo de como consertar o bagulho, tá ligado? Foi isso que ele fez, velho. Ele não fez nada de errado no jogo, velho. Vocês deviam agradecer o cara, mano. Vocês tinham que botar uma placa dele no jogo, tá ligado? Ele consertou o jogo que eu não consertei, tá ligado? O engraçado é que o cara foi lá, ele testou, ele confirmou a existência desses exploits, dessas trapaças. E depois de tudo isso, a Bethesda não corrigiu os exploits ainda. Os exploits ainda estão ativos no servidor, as pessoas estão utilizando essas trapaças. E ele já mostrou relatos que trapaceiros, cheaters, que estão utilizando os exploits para se beneficiar, estão levando ban de 72 horas. 3 dias de ban. E o cara que tentou arrumar, tentou ajustar, tomou permanente. É isso? Levou permanente. Então vocês estão vendo a situação, velho? Vocês estão vendo a situação? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O cara que está ajudando a companhia, o cara que está ajudando simplesmente por ser um fã, ele leva a ban permanente. Agora, a galera que está ali só para estragar a experiência dos outros, só para ganhar dinheiro com isso vendendo trapaças online, a galera que está lá quebrando o balançamento do jogo, só leva 72 horas de ban. Ele é permaban. Então assim, isso daqui é simplesmente ridículo, ridículo. Ele mesmo fala no post dele que o conselho dele é, se você encontrar um exploit, não relate isso. Entendeu? Deixa o jogo morrer, né? É isso. Deixa o jogo, velho. Ele falou que, ó, se você ver algo, e se você encontrar algo, não teste. Vai lá, faz o ticket, reporta, mas não chega perto. Não tenta encontrar a origem, o problema, o que ele faz. Nada. Só vai lá, dá o seu report e vai embora. E reza para você não ser banido. E ele vira e fala, esse é todo o meu problema que eu tenho. A Bethesda não se importa se você cria ferramentas para a comunidade. Ela não se importa com o quanto você ajuda os jogadores, se você encontra e relata bugs, e se você realmente passa horas e horas do seu dia tentando melhorar esse jogo. Eles te tratam da mesma maneira que alguém que está roubando mil itens, invadindo os servidores, arruinando o jogo de todos, e conseguindo ganhar dinheiro real por venda de trapaças. A única diferença é que, no meu caso, eu recebi uma proibição permanente da minha primeira infração, e nenhuma resposta foi me dada ao suporte ao cliente. Enquanto os verdadeiros trapaceiros receberam apenas proibições de 72 horas por arruinar, e que ainda continuam a arruinar o jogo. Eu derrubei o meu site porque eles não querem as minhas ferramentas da comunidade. O que são livros para desejar? Eu estou bravo porque me ignoraram. Eu estou desapontado porque eu achei que eles gostaram do meu trabalho, e das inúmeras horas que eu dediquei a esta comunidade. Eu estava errado. Isto é tudo. Obrigado, Bethesda, por finalmente me dar uma resposta depois de tudo isso, e mesmo que seja semanas depois. Obrigado a todas as comunidades que me apoiaram durante toda essa jornada. Eu espero que os habitantes da Wasteland façam jus ao hype, e eu espero que a Bethesda perceba o quanto eles precisam da comunidade e da sua ajuda. Mas eles não querem que eu faça parte da comunidade. Portanto, eu não farei parte dela. Então assim, mano, eu não consigo acreditar. Acabou com o cara. Acabou. O cara oficialmente deu barra kit do servidor. Vocês baniram o cara permanentemente? Não, ele deu barra kit de qualquer jogo da Bethesda. Eu duvido que esse cara volta a ser um cara que vai tentar ajudar os games. Ele pode ir lá, sei lá, lança o novo The Elder Scrolls, o cara pode até jogar. Vai lançar com bugs? Provavelmente, né, Bethesda. E aí, tu acha que o cara vai estar lá tentando consertar? Não vai, mano. Não vai, ele vai deixar cagando, deixa morrer o jogo, deixa falir, velho. É isso que ele vai fazer. Então essa é a situação atual da Bethesda, senhoras e senhores. É assim que tá funcionando agora. Um dos maiores estúdios do mundo dos games já trouxe incríveis jogos. Oblivion, Skyrim, Fallout New Vegas, Fallout 4. Jogos maravilhosos. E agora o que eles estão fazendo? Estão fazendo isso. Estão acabando, ignorando a sua comunidade. Cagando pra galera que tá reportando, ajudando a melhorar o jogo. O cara fez, literalmente, um mapa interativo incrível. Estão cagando, baniram. E assim, mano, é assim que segue o curso. Quando é pra dar respostinha, essas respostas inúteis. Ou um e-mail falando, ah, então, a gente investigou você, você tá banindo pra sempre, pau no seu cu. É assim que tá funcionando a Bethesda. Então, fiquem de olho. Você que é um fã de jogos da Bethesda, fica de olho. Porque eu acho que daqui pra frente só vai piorar, cara. Desde o lançamento do Fallout 76, tá uma novela mexicana. Teve uma única notícia boa de Fallout 76 desde então, Ed? Nenhuma, cara. Tudo horrível. Ou mentira, ou vou colocar Pay to Win, ou bugs. Quem não lembra lá da grande notícia que no começo de Fallout 76, você não podia explodir duas bombas atômicas junto. Que o servidor caía. Que o servidor caía. Como assim, véi? Então, é patético. É um jogo simplesmente ridículo, que não tem salvação. Ela mesma não tá interessada, né? Parece que ela tá mais interessada na próxima geração, com o novo Starfield, o novo The Elder Scrolls. Então é isso, cara. O Fallout é um jogo ali onde ficam os fãs. Eles vão continuar jogando porque fã é fã, né, cara? Fã não abandona de jeito nenhum. Não importa. Vão continuar tirando dinheiro do jeito que eles puderem. É isso que vai acontecer no Fallout 76. Não tem mais salvação, não. É triste, é triste, mas isso aqui fica de exemplo pra você. Utilize esse exemplo pra sua vida, pra você ver que essas empresas não tão nem aí pra você, galera. Eles não ligam pra você. A única coisa que eles se importam é com a sua carteira, é com quanto de dinheiro eles podem dar pra você. Eles não se importam com seus cosplays, com as suas fanarts, com as suas modificações, com quanto de amor você tem pelas franquias. Eles só se importam com o seu dinheiro. E se você pode potencialmente fazer alguma coisa pra atrapalhar eles, eles não vão pensar duas vezes antes de acabar com você. Então, mantenha isso em mente sempre. Quando você pensar que você é um verdadeiro fã de uma empresa, pense duas vezes. Se eles iam também pensar duas vezes antes de banir num jogo desses, beleza? Então, galera, agora que vocês estão sentindo dessa atualização e dessa confirmação que eles estão banidos permanentemente, e oficialmente já desistiram da comunidade da Bethesda, os responsáveis já vazaram, nunca mais querem voltar, eu pergunto pra vocês, qual que é a sua opinião em relação à Bethesda, ao suporte ao consumidor ridículo que eles estão tendo, as respostas de Fallout 76 e a comunidade de Fallout 76? O que você acha disso tudo? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa novela mexicana, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!